Quero dizer a cada guerreira de Cristo nesta noite que se eu estou de pé ainda é porque Jesus tem me sustentado e por amor a cada uma das irmãs também, amém? Muitas vezes a gente tem vontade de jogar tudo pra cima mas quando a gente lembra assim do rosto das irmãs, do carinho das irmãs aí a gente, mas meu Deus, não posso deixar porque se eu deixar aí depois vou ter que voltar e vai ficar feio pra mim, né? Porque eu vou ficar com muita saudade das irmãs, vou ter que voltar mesmo, né? Então é melhor ficar por aqui, amém? Eu quero cantar, irmãos, eu acredito que... Senta aí Eu acredito que nesta noite Deus fez da maneira dEle Ele sempre faz da maneira dEle Aleluia! Glórias a Deus! Está Encerrando o congresso de guerreiras E um congresso de mulheres Aonde cada ano que passa eu as vejo crescendo mais e glorifico a Deus por isso Tem outras guerreiras aqui Que chegaram pro nosso meio, não tiveram tempo de fazer uniforme Não tiveram tempo, mas não quer dizer que não são guerreiras São guerreiras E a minha maior alegria É poder ver que Deus, Ele cumpre com a palavra dEle Irmãos, se Deus lhe fez uma promessa Deus vai cumprir esta promessa em sua vida Amém? Quando nós começamos nesse ministério Com esse ministério Muitas pessoas falavam que eu estava querendo aparecer Que eu queria fazer coisa de mim Mas o Senhor, Ele me arrebatou uma noite E Ele me mostrou muitas mulheres vestidas desta cor E Ele disse para mim que eu ia pastorear E eu achei difícil Porque na época que o Senhor me arrebatou Porque Ele me arrebatou e me mostrou Não tinha mulheres pastoras Eu estava congregando na Assembleia de Deus Hoje, em alguns ministérios da Assembleia de Deus já tem pastoras Mas na época não tinha pastoras E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e guardei, não é? E eu me emociono nos congressos de guerreira Quando eu vejo as irmãs todas vestidas assim E cada ano que passa, mais bonita elas ficam O maior grupo fica E cada ano que passa, a experiência que as irmãs têm adquirido com Deus é maior E cada ano que passa, a glória de Deus se manifesta mais e mais entre nós Então isso é motivo de nos alegrarmos, né? Esses dias eu... Ontem eu não estive aqui Os irmãos estão sabendo que eu estou muito estressada Muito cansada, esgotada Devido ao trabalho Então como a gente passou o dia inteirinho ontem aqui Aí a noite eu não tive condições de vir E hoje também, de dia eu não tive condições de estar aqui E eu vim nesta noite aqui e falei Bom, falei para o irmão Luiz Castro Eu falei, Luiz, eu vou lá para a igreja Mas eu vou só para ouvir a palavra E vou também, não é? Aleluia para eu estar no encerramento ali do Congresso das Guerreiras Porque eu não estou nem em condições de estar falando muito Não estou nem em condições de estar, né? Aleluia, fazendo muita coisa Porém, o que fortalece é Jesus E eu sei de uma coisa Aleluia Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus Com certeza eu cheguei bastante debilitada devido à obra de Deus O cansaço dentro da obra de Deus Mas as minhas forças são renovadas Quando as irmãs me abraçam Os irmãos me abraçam, né? Aleluia E nós Não é porque eu estou alegre Vocês vão fazer bagunça, não E nós Só vemos uma coisa Que é bom Que é bom É muito bom Continuarmos aqui Amém? Eu gostaria de pedir aos obreiros Por gentileza Que desse uma olhadinha ali fora E pedisse aos irmãos que vieram para a igreja Para entrar para o templo, por favor E os que não vieram para a igreja Podem ir para casa Em nome de Jesus Viu? Porque aqui nós temos um costume de crente ficar dentro da igreja Crente que fica fora da igreja Manda ele ir para casa E por quê? O que ele vem fazer? Interna para a igreja Conversando e atrapalhando o culto Então eu gostaria, por gentileza Que alguém botasse ordem Nos irmãos que estão aí fora Por favor Por gentileza Porque Jesus quer operar aqui hoje Amém? Aleluia Glória a Deus Eu vou louvar o Senhor Não vou ser Não vou me demorar não Aleluia Porque nós só temos Mais é que agradecer Nesta noite a Jesus Não é? E porque ele é real Do nosso CD Vida de vaso Nós vamos louvar o Senhor Ao Senhor nesta noite Porque ele é real Aleluia Porque ele é fiel Porque ele é verdadeiro Amém? Amém? Amém Glória a Deus Aleluia 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 Aonde ele chega Algo acontece A glória do seu nome A luz resplandece A sua majestade Faz a diferença Ele é Jesus O seu olhar sereno Nos transmite paz Com o toque de suas mãos O milagre acontece Só porque ele é real Diz assim Diz assim Jesus é real Ele é real Pra mim Jesus é real Ele é real Pra ti O som de sua voz O inferno estremece Ao som de sua voz Demônios obedecem Avala o céu e terra Com o seu poder O seu poder Seu nome é mais forte Que a própria morte Seu nome é maior Do que o universo Jesus está presente Ele é real Jesus é real Ele é real Ele é real Pra mim Jesus é real Ele é real Pra ti Oh, levante a sua mão Pra os céus A love e a suminência Adore ao Senhor Aleluia Meu amado Tu és fiel Aleluia Tu és santo Aleluia Aonde ele chega Algo acontece A glória do seu nome A luz resplandece A sua majestade Faz a diferença O seu olhar sereno Nos transmite paz Com o toque de suas mãos O milagre acontece Só porque ele é real Ao som de sua voz O inferno estremece Ao som de sua voz Demônios obedecem Avala o céu e terra Com o seu poder Seu nome é mais forte Que a própria morte Seu nome é maior Seu nome é maior Do que o universo Jesus está presente Ele é real Jesus é real Ele é real Ele é real Pra mim Jesus é real Ele é real Pra ti Quem crê Levante a sua mão E adora a Deus Aleluia Eu quero deixar Eu quero deixar Para as guerreiras Aleluia Eu quero deixar Para você Um louvor Que está no nosso novo CD Que eu Especialmente É uma mensagem Do trono de Deus Para a minha vida Para a vida Das irmãs Dos irmãos Há momentos Há momentos Que nós pensamos Que estamos sozinhos Há momentos Que a gente pensa Que a gente vai até perecer Mas ao longo dos anos Que tenho vivido com Jesus Uma coisa que eu tenho aprendido Com Ele É se você for fiel A Ele Ele é fiel Para contigo A palavra de Deus Diz Que ainda que nós Sejamos infiéis Ele permanece fiel Aleluia 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 Oh, aleluia Soberano és Aleluia Neste meu caminho Vou seguindo Sem medo de errar Nada Neste mundo Pode me fazer Parar É E quando Fieram as lutas Tentando Me impedir Eu seguirei Cantando Neste caminho Até o fim Olha aí que maravilha Sei que não estou sozinho Meu Deus Vai comigo Já não ando mais em trevas Brilhou a luz Brilhou a luz Em meu caminho Que quando o mar desta vida Vier me afogar Jesus Estende as suas mãos E sobre as águas Me faz Caminhar Oh, aleluia Oh, aleluia Eu acredito Senhor Que nunca Estamos sozinhos Oh, eu creio Senhor Que o Senhor tem sempre as tuas mãos Estendidas para nos ajudar Oh, eu creio Que nesta vida Tudo pode acontecer As vezes Bate o desespero E o sentimento de perder Mas é nesta hora Que Deus começa a agir Você pode acreditar Que a sua vitória Deus vai te dar hoje Aqui Aleluia Sei que não está sozinho Teu Deus Vai contigo Já não ando mais em trevas Brilhou a luz Em teu caminho E Enquanto o mar desta vida Vier te afogar Jesus Estende as suas mãos E sobre as águas Te faz Caminhar Jesus Estende as suas mãos E sobre as águas Te faz Caminhar Eita Glória do céu Aleluia Ele é poderoso Eu quero cantar só mais um Porque olha Eu vou dizer uma coisa pra você Eu vou cantar mais do que falar hoje Vocês concordam? Nós vamos agradecer Dizer obrigado Jesus Obrigado Senhor Porque até aqui Tu tem nos ajudado E nos ajudado De verdade Ele acalma a tempestade Ele acalma Não acalma Irmão Jairo Ele acalma Porque ele tem acalmado As tempestades Em minha vida Aleluia Enquanto isso Bom Eu já ministrei ali Vem Este o vaso de azeite Ou melhor Este o vaso de azeite E vem Nós ministramos já Mas eu quero falar Nesta noite Aleluia Rapidamente No evangelho de Mateus No capítulo 9 Do versículo 9 Ao verso 13 A sua Bíblia Nós vamos ser bem rapidinhos Aleluia Aleluia Vem Jesus Vem sobre nossas vidas E recebe toda honra e toda glória Aleluia 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 E com sua autoridade E com sua autoridade Fala o vento e a tempestade E faz o mar se acalmar Olha que maravilha Olha que maravilha Ele olha lá de cima E vê o temporal Vê seu barco afundando Sua vida naufragando Ele vem te socorrer Ele entra no teu barco e te faz remar No oceano do Espírito faz-te descansar Jesus está contigo Para te ajudar Para te salvar Ele enfrenta o mar Acalma a tempestade Faz o sol parar Tudo para te ajudar Aleluia Ele faz a tempestade Se torna bonança Ao desesperado Traz a esperança Ninguém pode impedir O agir de suas mãos Quando ele quer agir Ninguém pode impedir Se ele está no barco Pode prosseguir Conhece a tua história E ele vai agir Oh, eu creio sim Alevo a chefe E a lava caia Oh, eu acredito sim Ele olha lá de cima E vê o temporal Olha a igreja E teu barco afundando Sua vida naufragando Ele vem te socorrer Ele entra no teu barco E te faz remar No oceano do Espírito Faz-te descansar Jesus está contigo Para te ajudar Aleluia Para te salvar Ele enfrenta o mar Acalma a tempestade Faz o sol parar Tudo para te ajudar Ele faz a tempestade Te torna bonança Ao desesperado Traz a esperança Ninguém pode impedir O agir de suas mãos Quando ele quer agir Ninguém pode impedir Se ele está no barco Pode prosseguir Conhece a sua história E ele vai agir Aleluia Amém? Achou? Está todo mundo de Bíblia aberta? Mateus 9 Versículo 9 Ao versículo 13 Jesus passando Adiante dali Viu assentado Na alfândega Um homem Chamado Mateus E disse-lhe Segue-me E ele Levantando-se O seguiu E aconteceu Que estando ele Em casa Sentado à mesa Chegaram muitos Publicanos E pecadores E assentaram-se Juntamente com Jesus E seus discípulos E os fariseus Vendo isso Disseram Aos seus discípulos Porque come o vosso mestre Com os publicanos E pecadores Jesus porém Ouvindo Disse-lhes Não necessitam De médicos Os sãos Mas sim os doentes E de porém Aprendei O que significa Porque eu não vim Para chamar os justos Mas os pecadores Ao arrependimento Amém? Bom, é encerramento De congresso Enche teu vaso De azeite E vem Mas enche este vaso De azeite E vem Para quê? A Bíblia diz Irmãos Que Jesus Ele passou Aleluia Diante de um certo lugar E ali estava Um homem Trabalhando E a Bíblia diz Que aquele homem Ele era um homem Publicano E ele era um homem Indesejável Aleluia As pessoas As pessoas Não gostavam dele Por quê? Porque era um homem Muito pecador Hoje Eu abracei Certas guerreiras Aqui E eu conheço A história De algumas Delas E ao abraçar Algumas Delas Aleluia Eu pude chorar Não de tristeza Mas de alegria De saber Que o mesmo Jesus Que libertou Levi Não é? Aleluia Que é Mateus Aleluia Ele está ainda Nos nossos dias Libertando vidas Que para algumas Outras vidas São até pessoas Indesejáveis Aleluia Hoje aqui Eu pude abraçar Mulheres Que outrora Aleluia Para a sociedade Não tinha Aleluia Nenhum valor Que para a sociedade Não valia nada Hoje aqui Porque eu como pastora Conheço a história De algumas delas E posso ver De cantuíta Lábochai Que é Jesus Ele é o mesmo Que a liberta Mas é necessário Você encher agora O teu vaso E ir ao encontro De vidas Que precisam De você Aqui tem uma guerreira Entre nós Que eu sempre me recordo Do dia que eu a encontrei Não vou dizer o nome dela Ela está aqui Fui fazer uma visita A um certo lugar E ali Ao sair Daquele lugar Eu vi uma mulher Sentada Aleluia Do lado de fora Da casa De onde eu fui Visitar E eu lembro-me Que eu passei a mão Na cabeça dela E disse Minha filha Jesus amou você E ele tem algo Especial Na sua vida E eu lembro Que ela olhou Para mim E disse assim Tem? Eu falei Tem E aquela mulher Estava embriagada Lá Bassum Nérgia E eu lancei O convite E disse Vá na igreja Hoje à noite Porque Jesus Ele vai mudar A sua vida Aleluia E alguém Quando eu saí Dali Disse Ela não vai Porque ela Estou embriagada Ela nem vai lembrar Mas quando foi Da noite Eu vi Aquela mulher Na igreja E aquela mulher Recebeu Jesus Como salvador E aquela mulher Hoje é uma guerreira Valorosa Dentro desta igreja E aquela mulher Veio e trouxe Toda a sua família Porque está escrito Ela bauxerga Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo Tu e a tua casa Aleluia Muito censura Às vezes Em nossas vidas Porque andamos As altas Es comerres Em lugares Que aos olhos Dos homens Não deveríamos entrar Eu saio Com um grupo De irmãs Para evangelizar Aleluia Osmarina Que é a pastora Osmarina Minha galega Linda Não é? Aleluia É uma história Linda De amor Com Jesus E muitas vezes Nós saímos E nós íamos Visitar os bares Osmarina Distribuindo foleto Osmarina tem muitos anos Com a gente E algumas irmãs Diziam assim Não Não sei De irmã Mas entrar num bar Para evangelizar Esse negócio está errado Eu digo Minha irmã Tu quer que eu entre Na igreja Para evangelizar? É? Mas tem que entrar Mas nós somos mulheres Cheias da unção de Deus Cheias do poder de Deus Aleluia A Bíblia diz A Bíblia diz que Jesus Passou ali E ali havia um homem Assentado Mas Jesus disse Ele olha Vem Segue-me Aleluia E a Palatão diz Que aquele homem Se levantou Irmão E seguiu a Jesus E seguiu a Jesus Porque muitos Minhas vidas Ela abacaia Estão morrendo Nas garras do diabo Vem atirar Rabaxurianda Mulheres que como vocês Outroras Muitas de vocês Não tinham valor Para ninguém Mas hoje são mulheres Valorosas São guerreiras de Cristo São mulheres Cheias Mulheres que quando você Bate o pé no chão O diabo corre Quando você levanta a mão O diabo sai correndo Porque ele sabe Que na sua vida Tem autoridade Outrora Você não valia nada Mas alguém Passou por você E disse Vem E segue-me Vem E segue-me Além de convenência Segue-me Para quê? Para mudar sua vida Aqui tem histórias Lindas de amor Amor com Jesus Chegou uma senhora Aleluia Entre as guerreiras Essa já está na glória Descansando E eu lembro-me Que ela chegou lá na igreja Ela era muito Lá na Samambaia Ela era toda alegre Assim, né? Tá Ela disse Olha, irmã Eu sou recém-convertida Eu aceitei Jesus De outra igreja Mas a igreja Onde eu aceitei É muito longe Eu posso ficar aqui Nessa igreja Eu disse Pode, minha filha Fique Ela disse Irmã Me disser também Que a senhora ora E Jesus expulsa demônio E a senhora ora E Jesus liberta as pessoas Eu disse Bom, quando ele quer libertar Meu filho, ele liberta Porque ele não manda Na vontade de Deus, né? Ela disse Dá para a senhora Ir lá na minha casa Fazer uns cultos Eu disse Dá E fui, minha irmã E quando eu cheguei lá Na casa da irmã Aleluia Era um bar Aleluia E eu disse para ela Onde é que nós vamos fazer o culto, irmã? Ela disse O único lugar que tem que fazer o culto é aqui É que nós vamos fazer o culto é 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 Obrigado.